Música 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 Nós vamos falar sobre isso com relação a gente que está fazendo esse assunto para gente. Nós estamos falando sobre o nosso objetivo. Como o Progre. Como o Progre. Como o Progre. O Progre. Como o Progre. Como o Progre. Como o nosso objetivo. e nós vamos ver como você está. Eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco para você. Vamos fazer o 7 de aço que você está fazendo uma vez em Cuba. Eu estou feliz. Eu estou feliz com você. Eu estou feliz com você. Eu gostaria de fazer isso aqui, e eu gostaria que eu gostaria de fazer isso aqui. . 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 E aí, o que é o que é? Eu gostei muito do que você gostei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.